Quando ela chega, o ambiente aquece pra valer Alô velha, adora irmã Oh, oh, mamá Menina, seu nome é mamá Liza e vida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, seu nome é mamá É gostosa, cheirosa Dança sem parar Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Quando ela chega, o ambiente aquece pra valer Menina, seu nome é mamãe J.P. Gravações Isso, vida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, seu nome é mamãe Mencherosa, gostosa Dança sem parar Ô mamãe Boa Dayane, boa pé Ô mamãe 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 Bora Jair, bora Pinho Sem parar mais sucesso